Comprando a cartela do Cametá Festival de Prêmios por apenas 5 reais, você pode ganhar 9 mil reais só no quinto prêmio. Ainda tem mais 4 prêmios de 500 reais, além de 10 giros da sorte no valor de 50 reais cada. O sorteio já é domingo, dia 14, a partir das 9 horas da manhã. Transmissão pela Rádio Aldeia FM 105.9, no aplicativo da rádio ou pelo YouTube. Cametá Festival de Prêmios, o festival de prêmios pra você.